Antes de começar a troca do filtro, certifique-se que o registro de água está fechado e que sua B-Blend está vazia. Comece desligando sua B-Blend da tomada e removendo a tampa lateral direita, onde se encontra o filtro. Agora, abra a porta protetora do filtro, fazendo um movimento de cima pra baixo e remova o filtro usado. Cira o filtro novo em sua B-Blend e feche a porta protetora em movimento de baixo pra cima até ouvir um clique. E feche o compartimento de filtro. Por último, ligue novamente sua B-Blend à tomada e pressione os botões Água gelada mais natural do painel principal por 3 segundos. E retire 5 litros de água antes de consumir até a barra de loading se apagar. Pra fechar um aviso, vazar um pouco de água durante a troca é normal. Depois disso é só aproveitar! Tchau! 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 Tchau!